Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, vamos dar sequência aqui no Continental, o torneio Continental que dá vaga para a FID World Cup. A FID World Cup é um dos torneios que dá vaga para o torneio de candidatos, então faz parte aí da rota do Mundial. E aqui temos os nossos brasileiros, o grande maestre Krikor, o grande maestre Fier e o grande maestre Darcy Lima. Aqui, vamos falar como é que está aqui até agora, né? Infelizmente, aí o grande maestre Fier e o grande maestre Darcy foram eliminados agora nessa etapa, apesar de belíssimas partidas, foram disputadíssimas as partidas, teve vitória do brasileiro, dos brasileiros e tudo mais, mas no match, ali no desempate e tudo mais, acabaram eliminando aí o Fier e o Darcy, tá? Agora eles estão já na semifinal, né? Lutando aí por uma vaga na final, então pegou desafiantes muito fortes, realmente, e acabou não dando para eles. E aqui, não sabemos, o Krikor. O Krikor está aqui no Armagedon, pessoal. O Krikor aqui empatou, né? No match, empatou no desempate, agora vai então aqui para o Armagedon. Krikor Sebag Mektarian contra Duany Martinez, um jogador aí de mais de 2.500 de rating feed. Aqui, então, dois jogadores de muita força, né? Claro que a nossa torcida aqui está para o Krikor. E aqui, então, o Krikor está com as peças brancas, ele tem 5 minutos no relógio, o Martinez tem 4 minutos no relógio, no entanto, o Krikor aqui no Armagedon, a regra é a seguinte, as brancas têm mais tempo no relógio, mas têm a obrigação de ganhar. O empate é das negras, né? Então aqui, vamos ver o Krikor aqui com a obrigação de ganhar. Será que ele vai passar para a final? Vamos lá, Cavalém F3 agora pelo Krikor. Cavalém F6, C4, E6, e aqui, G3. Então aqui, o Krikor vai desenvolvendo o bispo de Casas Claras aí em fianchito. Temos D5, bispo G2, gambitando aqui o peão de C4. Bispo E7, o Martinez prefere o desenvolvimento, o rock, rock. E agora, D4, agarrando aí o centro. D por C4, o Martinez fala, ah, esse peão está dando sopa há tanto tempo, eu vou levar ele para casa. Dama C2 agora para o Krikor aqui, atacando o peão de C4, também fortalecendo a casa central de E4. A6 foi jogado o A4, sem nenhuma pressa, que o Krikor apenas impede o lance B5. E agora, bispo D7. Cavalo C3, o Krikor não está com pressa nenhuma de recuperar o peão. Cavalo C6, e agora a torre D1 desenvolvendo. Cavalo B4, atacando a dama. Dama em B1, e aqui, bispo C6. É importante deixar esse peão aqui onde ele está, o peão de E2, segurando aqui a casa de D3, para o cavalo não saltar lá, né? Então aqui, A5 foi jogado pelo Krikor. Agora, temos agora cavalo de B em D5, e agora cavalo em E5, né? Então o ponto todo é esse, o Krikor, gambitão peão, mas ele controlou muito bem aqui a casa de B5. O peão de C4 continua sozinho, e agora o cavalo em E5 já está atacando, o bispo está prestes a ser colocado em ação, então está tudo muito legal. Cavalo por C3, B por C3, algumas trocas, bispo por G2, rei por G2, dama D5, cheque, protegendo aí o peão de C4. Aqui F3, e agora bispo D6 atacando o cavalo. O Krikor não recuperou aí do peão gambitado, ele segue com o bispo em F4, agora temos dama B5 propondo as trocas, que beneficiariam muito aqui o Martinez, né? Aqui o peão ficaria protegendo o outro, então o Krikor segue aqui com E4. Olha que legal, pessoal! Aqui é o seguinte, se o Martinez quiser trocar aqui torre, o Krikor vai estar muito bem, atacando em B7, atacando em C4. Então agora a torre de F em C8 foi jogada, e aqui dama em A2, botando pressão em C4. Aqui o Martinez segurando a rapadura, não quer devolver o peão de C4 de jeito nenhum, segue com bispo por E5, temos bispo por E5, e agora cavalo D7, perseguindo o bispo. O Krikor não vai deixar, bispo aqui em F4, e agora C5 atacando o centro. Torre de A em B1, atacando a dama, e aqui não tem mais jeito, aqui o peão de C4 vai ter que ser... vai ter que liberar esse peão aí, a dama está atacada, agora não tem como ela sair daí e continuar protegendo o peão. Então dama C6 foi jogada, e o Krikor continua sem pressa nenhuma, ele não quer recuperar o peão, ele quer ter um peão passado. D5 aqui atacando a dama, temos E por D5, e aqui torre por D5. O Krikor não quer, na verdade, um peão passado, ele quer atividade para as peças dele, ele preferiu aqui ganhar a coluna do que ficar com o peão passado. Uma decisão muito interessante aqui do Krikor, né? Aqui ele está visualizando que esses peões dobrados estão de certa forma até atrapalhando as negras aqui na coluna C, e agora o Krikor tem uma forte atuação aqui na coluna D. A partida seguiu com o cavalo F6 atacando a torre, torre D6 atacando a dama, dama em E8, e agora sim, no lance 26, o Krikor recupera o peão que ele gambitou no lance 6. Isso aqui é bonito, né? Isso aqui é bonito. Ele ganhou tamanha dinâmica para as peças, né? Que ele foi ficando sempre com essa possibilidade de recuperar o peão. Ele não teve pressa nenhuma, é a característica de um forte jogador, né? Não ter pressa, saber o que está fazendo, ter controle, ter domínio. Aqui, melhor para o Krikor já, né? O domínio da coluna D, as peças muito bem colocadas, um bispo muito forte. A partida seguiu com o torre D8, e agora a torre por B7, o Krikor captura mais um peão e agora lucrou, né? Tinha um peão a menos, agora tem um peão a mais. Torre por D6, bispo por D6, torre D8 atacando o bispo, o bispo em F4, segurando a casa de D2. O único, o único desconforto aqui da posição do Krikor é o rei aqui, de certa forma, desprotegido, né? É apenas um desconforto, isso é gerenciável, o Krikor sabe disso. A partida seguiu com H6, e aqui, pessoal, o tempo dos dois já começa a ficar muito ruim, vocês imaginam, é uma partida de 5 minutos, mais 4 sem nenhum acréscimo. Aqui caiu o relógio, caiu, não tem ficar ali ganhando 2, 3 segundinhos no final, que essa turma joga eternamente com 2, 3 segundos de acréscimo. Não, aqui, o relógio vai caindo. O Krikor segue agora com E5, atacando o cavalo, o cavalo D5, e a posição é perigosíssima já. Aqui, o Martinez vai entrando na posição, torre B2, o Krikor volta, aqui a torre para segurar a sétima horizontal, e aqui dama E6, um lance perigosíssimo do Martinez, um lance ardiloso aqui, e está ameaçando o cavalo E3, dando um duplo, você fala, mas essa ameaça não é muito séria, porque o bispo captura, mas aí a dama vai capturar aqui em C4, então o Martinez está ameaçando ganhar a dama do Krikor, o Krikor sabe disso, segue aqui, só que agora o ponto todo é o seguinte, tem que tirar a dama e não tem como tirar a dama protegendo aqui em C3, aqui não adianta jogar um lance como dama B3, por exemplo, por conta de cavalo por F4 também, G por F4, e torre D2, olha que bonito, dando cheque, aqui você não pode capturar a torre, se não cai a dama, teria que jogar um rei G3, dama G6, eu acho que ninguém ia ficar confortável jogando isso de brancas com esse rei no meio de tiroteio, então aqui o Krikor não faz esse lance dama B3, segue com dama E4, aqui cavalo por C3, capturando o peão, conseguindo um contra-jogo aqui o Martínez, dama E1, o tempo do Martínez está acabando, o tempo do nosso brasileiro está melhor, o tempo do Krikor está melhor, o cavalo está atacado, cavalo D5, bispo D2, controlando aqui o cavalo, agora C4, avançando com o peão passado, torre C2, o peão de C virou prioridade, dama C6, dama E4, pressionando o peão de C4, C3, e aqui bispo por C3, o Krikor captura o peão, e torre C8, o Martínez entregou o peão, mas conseguiu uma forte pressão aí na coluna C, aqui o Krikor faz o lance, C4, já querendo dar seta, aqui com mais tempo no relógio, provavelmente o Krikor faria um lance como torre D2, contra-atacando aqui o cavalo, uma possibilidade, por exemplo, torre D2, se joga a cavalo aqui por C3, tem torre D8 aqui para as brancas, ficando muito bem, se a torre sai, está caindo aqui a dama, e aqui seria uma posição já vitoriosa, porque na verdade não tem outro lance, teria que jogar isso, ou voltar a dama, e o Krikor estaria a ganho, mas aqui são sutilezas, o tempo está caindo, o Krikor fez certo, H4, H4 é sem estresse, H4 não tem que pensar muito, o negócio aqui é dar seta, está caindo o tempo do Martínez, cavalo por C3, dama por C6 aqui, e não deu tempo do Martínez fazer o próximo lance, caiu o tempo aqui do Martínez, numa posição, claro, aqui uma posição melhor para as negras já, o Krikor dominou a partida inteira, ficou bem melhor, mas aqui no final o negócio era dar seta mesmo, e o nosso brasileiro Krikor passa aí para a final, olha só galera, que legal né, agora na final é o seguinte, os oito primeiros colocados ganham vaga na FIDE World Cup, o Krikor conseguiu jogar a última World Cup, e agora vamos lá, vamos torcer aí para ele conseguir de novo esse feito, e aqui caiu o tempo né pessoal, aqui não adianta nem querer seguir, aqui que não vale a pena, não se trata disso, nesse tipo de posição o Krikor foi jogando mesmo no tempo né, mas uma belíssima partida aqui, olha só né, a gente vê que o Krikor de fato dominou a partida, e aí, deixou escorregar, e aí foi jogando no tempo, e tudo bem, aqui a posição está melhor para as negras né, aqui o movimento que acabou igualando, foi o E5 pessoal, aqui esse movimento acabou igualando para as negras, aqui uma outra ideia, o que o Krikor pensou aqui, muito provavelmente né, ele se ele toma aqui em A6, o Martínez pode ter um contra jogo com cavalo E4, e o Krikor quis evitar esse tipo de situação, aqui com pouco tempo no relógio, não dá para calcular muito né, mas não haveria problemas em jogar dama por A6, e permitir cavalo por E4, aqui não F por E4, mas sim dama E2, olha só, aqui vai forçar algumas trocas né, por que não F por E4, se F por E4, dama por E4, aqui rei F2, torre D3, e as pretas vão ficar aí, perseguindo esse rei, no mínimo um empate já consegue né, muito desconfortável jogar isso, ainda mais com pouco tempo no relógio, aqui provavelmente as pretas iam ganhar no relógio, porque o Krikor ia ter que queimar os miolos aqui, para tentar achar uma solução né, então aqui, dama E2, talvez fosse um pouco mais indicado, e depois de cavalo por C3, por exemplo, aqui dama por E8, torre por E8, e A6, seria uma possibilidade aqui, bastante interessante, provavelmente vencedor, essa posição provavelmente vencedora aqui, para as brancas né, mas aqui com muito pouco tempo no relógio, aqui o negócio, o Krikor fez a coisa certa, sai jogando, sai atacando, ele tinha 30 segundos a mais, 20 segundos a mais com o adversário, é muito, é muita coisa, ele usou a vantagem do Armageddon né, usou a vantagem do Armageddon, ele tinha que, obrigação de ganhar né, então, que fosse ali, é por isso que ele tinha um minuto a mais no relógio né, e acabou dando certo essa estratégia, beleza, beleza, parabéns aí Krikor, parabéns também ao Firo e o Darcy, uma excelente participação aí no torneio, e é isso, vamos torcer aí, para o Krikor conseguir a vaga na Feed World Cup, e a gente segue cobrindo, e é isso, se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, deixa seu like, se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal, e é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês, e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez, de xadrez, No tabuleiro de xadrez, jogo com os meus amigos, Tchau.